Fala pessoal, André aqui, beleza? E nas notícias de hoje aqui, cara, foram indicadas lá no nosso Discord pelo Isaac, o Ghost Punk e o Popo Cake e diversas outras pessoas, né? Vamos começar aqui com a primeira das notícias, que é lá da Argentina a inflação cai e a pobreza diminui. Depois do Mazazo, como é que se chama isso? Não sei. Milei conseguiu reduzir a pobreza de 57.4% para 48.5%, tá? Então o Milei entrou, já tá lá um pouco mais de meio ano na Argentina e já reduziu ali 10% a quantidade de pessoas que estavam na linha da pobreza na Argentina. O Nikkei exclusivamente lutando, melhorando a qualidade da moeda, né, cara? Se o pobre ganha numa moeda ruim e ele precisa correr todos os meses para gastar direto aquela moeda ruim, para tentar trocar ela por comida ou qualquer outra coisa. Se a inflação reduz, essa moeda deixa de ser tão ruim quanto ela era, ela tira muitas das pessoas mais pobres da pobreza, cara. Essa pessoa daqui a pouco não vai precisar correr, gastar tão rápido, vai poder daqui a pouco pensar em botar esse dinheiro em algum investimento, tentar fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então só pelo fato dele lutar contra a inflação, né, que era gerada pelo Estado por impressão desenfreada de moeda, só por ele melhorar a moeda, já tirou 10% das pessoas lá da Argentina da linha da pobreza. E vale lembrar que a linha da pobreza lá na Argentina é um classe média aqui dentro do Brasil, né? Barroso libera mãe condenada por tráfico. Como é que é? Barroso libera mãe condenada por tráfico. E mulher do dia 8 do 1, com filhos pequenos, continua presa. Quando a gente fala que o Brasil é um narco-Estado, controlada por traficantes, o pessoal fala que não é, não, não é, é claro que não é. E a gente tem agora aqui mais um devaneio da cabeça de socialistas, né? Lula lança plano para erradicar a fome no mundo com metade dos custos pagos pelo Brasil. A estimativa é que o país desembolse algo em torno de 9 milhões a 10 milhões até 2030 com o programa. Como assim milhões? Não pode ser milhões, né, gurizada? Tem que ser... Então, peraí, tem algo muito errado, porque não pode ser esses números. A estimativa é que o país desembolse algo em torno de 9 milhões a 10 milhões com o programa. Deve ser trilhões, né? Deve ser bilhões, deve ser trilhões isso, né? Não pode ser. É bilhões no mínimo. Porque se a fome fosse arrumada com 9 a 10 milhões até 2030, não é só pegar o impostômetro aqui, não é só pegar os 2 trilhões e 35 bilhões de... Cara, mas a moral, na moralzona mesmo, nem se fosse trilhão, cara. Eu acho que nem se fosse trilhão não resolveria a fome no mundo. Ah, cara, eu não sei, cara. Realmente não entendi muito bem essa proposta aqui. Vamos pra próxima. É inadmissível tolerar a fala bolsonarista de Maduro sobre as eleições. O Nicolás Maduro, ditador da América Latina, sanguinário, salavrário, falou uma vírgula fora da cartilha socialista do Lula e ele já passou a ser bolsonarista. E agora o Maduro é um patriota conservador e cristão, exatamente. Quais foram as falas? Maduro adota discurso de extrema direita e diz que o sistema eleitoral do Brasil não é auditável. Rapaz do céu. E agora, Jaqueline? E agora, Jaqueline? O que vai acontecer aí? E aí o Lula... Lembra o que esse cara falou ali? Não, se ele não vier as eleições ia ter um banho de sangue. Democratics? Olha o Democratics aqui, ó. Democratics? Lula diz que ficou assustado com declaração de Maduro sobre as eleições da Venezuela. Quem se assustou que tome um chá de camomila? Desmaduro após falas de Lula. E aqui embaixo tem esquerda na net. Nunca, repito, nunca, em hipótese alguma, irá existir amizade entre dois socialistas. Na primeira oportunidade, um vai trair o outro. E agora nós temos aqui, ó, o nosso novo patriota. Nosso novo patriota conservador. E como se... E como se... E como se as coisas não pudessem ficar pior? Como o consumo excessivo de memes e modismos nas redes sociais deteriora o nosso cérebro? Pô, o cara vai ver um meme da Miriam Leitão, né, meu? Assim, eu acho que o cérebro das pessoas pode ser deteriorado quando tu fica uma década na escola aprendendo que o capitalismo é ruim. Entendeu? Quando você é ensinado pela grande mídia que o capitalismo é uma merda, entendeu? Mas olha só, imagina o cara te mandando um meme da Miriam Leitão e o teu cérebro dá um brica. O teu cérebro brica, né? Dá um... Um reset de fábrica. Promessa de campanha de Lula. Discussão sobre isenção de imposto de renda para salários até 5 mil será retomada só em 2025. Cara, tipo assim, horas, horas, ó. Calma, calma, calma. Olha lá. Bolsonaro também... Cara, pessoal, pessoal, Bolsonaro... Bolsonaro também prometeu isso na eleição. Lá atrás. Quando o Bolsonaro ganhou, o Bolsonaro também falou. Não, eu vou meter 5 mil disenção de imposto de renda. Não meteu. Aí o Lula falou, não, eu vou meter 5 mil. E agora falam o quê? Agora eles deram contra o F5, né? Refresh. Deram contra o F5. Não, não, vai ser 5 mil. Vai ser em 2026. Galera, vai chegar ao ponto que a isenção do imposto de renda vai ser 5 mil. Na velocidade que tá indo o salário mínimo, a inflação, a impressão de moeda desenfreada no Brasil, vai ser o quê? Daqui 10 anos? 10, 12? 13 anos. Daqui 13 anos. Vamos botar o número do PT aí. Anota, anota na tua agenda aí. Daqui 13 anos, o salário mínimo vai ser acima de 5 mil e vai ter isenção pra quem ganha 5 mil. Cara, é cada notícia ali. Às vezes vocês marcam as notícias lá, cara, e eu penso assim, não, cara, a galera tá querendo me pegar. A galera tá querendo me pegar. Galera tá botando essas notícias aí pra mim cair numa fake news, pra mim ser disseminador de fake news e não sei o quê. Aí eu vou pesquisar e vou ficando cada vez mais burro, tá ligado? Vou ficando cada vez mais idiota olhando as notícias. E, cara, tem umas paradas assim que... A gente fica triste, cara. A gente fica triste porque eu olho certas notícias e depois... Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Os caras, a grande mídia, tá divulgando que consumir memes na internet deixa a pessoa retardada mental. Mas olhar Big Brother, não. Olhar Big Brother... Quem conheça como as pessoas que assistem Big Brother ganharam 5 centímetros de pau e tem 140 de QI. Grande abraço. Eu vou indo e até mais. Eu vou indo e até mais.